Gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre suplementação pra ajudar na redução de estômago alto, pochete, pneu, barriga tudo que tem acumulado ali na região abdominal, né? Que incomoda demais a gente Eu vou tocar em alguns pontos muito importantes no vídeo de hoje porque não é uma coisa só que dá resultado assim como tudo no nosso corpo, né? Não é uma coisa só E eu quero falar de suplementação, quero falar da minha suplementação mas não é só isso tem outros pontos que a gente tem que atacar pra ter um resultado mais rápido, um resultado melhor que eu vou discutir com vocês no vídeo de hoje Mas comente abaixo, eu quero caso você já queira ter acesso a essa minha suplementação com cupom desconto exclusivo Então já comenta agora que eu vou falar agora do suplemento que é o Exlin Vocês já viram eu falar do Exlin várias vezes aqui, né? É um suplemento que eu mesma criei pra minha marca, G-Brasil Fit O Exlin é um termogênico natural aprovado pela Anvisa todos os 9 ingredientes dele são aprovados no Brasil, são regulamentados no Brasil e pelo FDA aqui nos Estados Unidos são todos regulamentados, não oferece risco à saúde não tem ervas, não tem excesso de ervas que podem dar efeitos colaterais O Exlin só deve ser usado pra quem faz atividade física Então se você não faz nada de atividade física não indico que o resultado não é tão bom Tem o pré e o pós Você vai usar duas cápsulas do pré antes da sua atividade e duas cápsulas do pós no final da atividade física que pode ser qualquer uma, não precisa ser só musculação Ó, essas são as cápsulas do pré deixa eu pegar aqui, duas cápsulas do pré que tem cafeína, guaraná, picolinato de cromo L-arginine e vitamina B3 Essas substâncias vão te dar energia, disposição vão ajudar na circulação vão ajudar naquele inchaço do músculo, sabe? Na hora do exercício, pro músculo ficar mais inchadinho mais irrigado melhora, assim, o desempenho e reduz compulsão vontade de comer doce vontade de comer carboidrato de fugir da dieta, sabem? Como eu falei, não é só tomar o suplemento que, ah, posso comer o que eu quiser tô tomando suplemento, tô treinando então eu posso comer a mais não é bem assim, não O objetivo do suplemento é te ajudar a manter a disciplina na dieta a te deixar mais animado pra treinar porque assim você capricha mais na dieta e mais no treino É claro que se você não usar o suplemento e fizer dieta e treino você vai ter resultado Porém, a gente sabe o quanto é difícil todo dia porque é uma construção, né? É tijolinho por tijolinho Cada dia que você faz o seu treino certinho e faz a sua dieta certinho é um tijolinho que você põe pra construir sua casa e a suplementação ajuda muito se você não tem a suplementação você vai ficar cansado facilmente você vai ficar sem energia sem motivação você vai ficar com mais compulsão com mais vontade de comer doce, carboidrato seu metabolismo vai começar a cair pouco a pouco porque dieta um pouco mais restrito o metabolismo começa a cair então a suplementação vai te ajudar na jornada e aí após o seu exercício você vai usar duas cápsulas do Exlim Pós que é uma cápsula diferente porque é uma cápsula gelatinosa porque ele tem óleo de chia óleo de linhaça ó, isso aqui óleo de chia, óleo de linhaça cranberry que é uma frutinha vermelha e coenzima Q10 que é um dos melhores antioxidantes e estimuladores de metabolismo que existem que não tem o efeito da cafeína, né? mas o pré ele tem cafeína as duas cápsulas tem 200mg de cafeína só que ele não é super forte então você usa sem ter aquele efeito ruim de outros termogênicos e pré-treinos que às vezes você já usou e não se adaptou eu já recebi vários depoimentos vou deixar alguns aí na tela pra você de pessoas que já testaram homens, mulheres, mais jovens, mais velhos atletas ou não que testaram e falaram Gi, já usei outros suplementos nunca me dei muito bem com cafeína nunca gostei me sentia mal tontura, náusea, dor de estômago o Exlin não deu isso em ninguém nunca ninguém me reclamou e quando a pessoa fala Gi, usei as duas cápsulas ai, me senti um pouco acelerado senti um pouquinho assim de taquicardia o que eu indico? usar as duas cápsulas do pré em horários separados então por exemplo você usa uma logo que acorda e uma na hora do almoço ou uma antes do almoço e uma no começo da tarde pra que você divida então cada cápsula do Exlin pré tem 100mg de cafeína o que não é nada é uma xícara de café mas se mesmo assim você for super, super, super sensível que pode acontecer você pode dividir as doses do dia eu sou muito sensível a cafeína foi por isso que eu criei o Exlin porque grande parte dos termogênicos que eu tomava pré-treinos e eu amo tomar termogênico amo tomar pré-treino sempre usei sempre gostei só que eu tinha que reduzir a dose se por exemplo se era em pó um scoop eu tinha que tomar meio scoop se o termogênico tinha duas cápsulas eu tinha que tomar uma só porque se eu tomasse tudo eu passava mal mas ai eu não tinha o resultado todo do produto porque eu tava tomando uma dose menor do que era indicado então é um saco criei o Exlin nessa necessidade uma coisa que me ajudasse é o meu suplemento, né? mas ai no final das contas acabou ajudando muita gente e além dessa coisa de não ter efeitos colaterais pra grande parte das pessoas ele combinado com a sua dieta de treino como eu falei nossa vai dar um resultado incrível a gente já tem vários anos e depois de pessoas que usaram o Exlin em conjunto com uma boa dieta pra emagrecer um bom programa de treinamento musculação cardio crossfit cardio caminhada bike tem corredores também que usam e adoram o resultado é muito bom quatro semanas em seis semanas em oito semanas a gente já teve vários casos de pessoas que reduziram muito a pochete a barriga gordura acumulada porque barriga não é só gordura também é inflamação é inchaço você tem que reduzir isso o Exlin ajuda pode ajudar no intestino algumas meninas me relataram que ajuda a regular o intestino não é assim o foco dele a gente não divulga o Exlin como um produto que vai ajudar no seu intestino mas algumas pessoas relataram que ajudou sem a gente falar nada provavelmente é por conta dos óleos que a gente colocou que ajudam bastante no intestino se você não tiver pressão alta problemas no coração se não for gestante lactante criança adolescente ou usa anticoagulantes você pode usar essas são as contraindicações pro Exlin que é contraindicação de qualquer termogênico não é só do Exlin então use independente da sua idade dos exercícios que você faz se você estiver fazendo alguma atividade física estiver cuidando da sua alimentação e se vocês quiserem eu também vou deixar linkado abaixo o meu programa de 6 semanas pra secar pochete barriga e estômago alto são 6 cardápios diferentes que se você usar em conjunto com o Exlin segura segura o seu resultado se você está estagnado não consegue evoluir use uma suplementação experimenta o Exlin experimenta fazer os meus cardápios o preço está super reduzido a gente está com uma promoção assim incrível atualmente eu vou deixar linkado aí pra vocês e quem quiser comente abaixo eu quero que eu vou mandar o link do Exlin com um cupom especial cupom desconto a gente já está com tudo com desconto no site mas eu vou mandar um cupom extra pra você que está assistindo esse vídeo e também vou mandar o link pra acessar os meus cardápios de 6 semanas um cardápio diferente por semana com receitinhas técnicas e estratégias combinação de alimentos assim tops pra você evoluir muito rápido então se você está desanimado aproveita aí aproveita o inverno eu sei que não está frio em todos os lugares mas aproveita pra chegar aí nos próximos meses com um shape diferente e não é só o shape não é a saúde bem-estar energia o sono tudo melhora tome bastante água use o Exlin faça os meus cardápios que você vai ver como a sua vida vai mudar completamente aí nas próximas semanas tá o Exlin você consegue comprar lá no site gebrasilfit.com.br aproveita já experimente depois me manda o seu depoimento me manda o seu feedback se quiser fazer foto também faz foto suas agora frente e lado costas faz após usar um mês dois meses de Exlin que vai ser muito legal a gente tem opções de comprar um combo dois ou três quanto mais combos você compra mais desconto tem tem presentes tem bastante coisa no site eu vou deixar linkado a página que eu vou deixar é só descer pra você ver tudo primeiro são os kits com três depois com dois depois com um certo? todos tem algum tipo de vantagem pra você e eu vou deixar um cupom extra cupom desconto extra aí abaixo por tempo limitado então corre aproveita experimenta o Exlin e depois me conta um beijo gente fala em breve tchau 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 tchau